Fala aí Piva, bom dia. Aí Piva, tal da Espanha, tudo parado aí, os agricultores. Manifestação dos agricultores. Quem vem de Portugal, esse lado aqui é quem vem de Portugal sentido Espanha. Entrar pela fronteira de Salamanca. Tudo travado, não passa nenhum caminhão. Tá uma fila gigantesca ali. Tem acesso por outras fronteiras, mas também tá tudo fechado. E esse lado aqui já é o lado de quem vem da Espanha sentido Portugal. Tudo fechado também. Acho que não sei se dá pra ver aí as máquinas agrícolas ali no meio do canteiro central. E uma carreta com a máquina agrícola em cima, trancando a via. A estrada A25 aqui, no caso na Espanha aqui, A66. Aqui tem os maquinários agrícolas também fechando o acesso pra quem vem pra chegar na bomba de abastecimento, né? No posto. E ali do outro lado os agricultores também, máquinas agrícolas fechando. Então o pau tá atorando. Se a televisão brasileira não noticia, solta na rede aí, ó. Os caminhões tudo parado. Quem tá dentro da Espanha não sai e quem tá fora não entra. Então o pau tá atorando. E aí